Ah, mas tava seis na sala Cara, eles saíam Eles foram jogar bola Tem presente só dois na sala Três Acabar de fazer a vida A gente não falou que era com regra? A bomba foi lançada Lá no frigorífico Pernambuco A bolsa Dois O que é? A bolsa 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 Onde é? A bolsa Quase, véi, um segundo Um segundo Um segundo eu te espantava Estão bugando Nada ali no duto É, eles bugam lá P90, bugando Redshot, cara Morri Tá lá embaixo perto do carro Mano, caí do jogo Deixa eu ver se afechou, merda Mata aí, ui E aí E aí E aí E aí Fregobar Fregobar, Fregobar Fregori Fregobar foi mal aí velho Fregobar é que o Bis appreciate fazendo Fregobar Fregobar é... Pergobar o cara não consegue nem entrar dele, Pergobar. É verdade. Pô, foi mal aí, caí aí, até Pergobar. Fugue a escada então. Fugue a escada. Fugue a escada. Fugue a escada. Ah É implantar e tem que implantar Tu entra ali que tem um cara lá Tô aqui Só a frente tem um vindo Só a frente, entrou lá Boa Boa Inicio da rodada Tchau 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 Tchau, tchau, tchau.